Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma PrinterBot. No passo de hoje, a gente vai conectar o motor do extrusor aqui no braço que a gente vinha montando nos passos anteriores e vai colocar a peça principal da impressora, que é o hotend, que é a peça que vai derreter o filamento para gerar o objeto que a gente está criando. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai colocar o motor, vai prender o motor com essa peça aqui. Não sei se vocês estão entendendo que parte é. Esse aqui é aquele braço que a gente montou, o braço Y. E aí a gente vai pegar aqui, eu deixei ele deitado aqui para ficar mais fácil, para não ficar segura. E aí você vem com o motor aqui, encaixa ele aqui. Essa peça é interessante o jeito como ela é montada, só que ela, assim, não é muito simples não. Então, tem uma imagem, né, vocês estão vendo aí, que é uma visão explodida, uma vista explodida disso aqui. Para vocês tentarem, sei lá, entender como é que funciona. Basicamente, o que eu vou fazer, ó, assim, esse bracinho, esse bracinho aqui do extrusor, né, que tem esse parafuso onde está a mola, ele vai entrar nesse furinho aqui. E aí você encaixando ele, você encaixando ele direitinho aqui, aí o resto fica fácil. Então, a gente vai vir com um parafuso M3 de 20 milímetros e colocar aqui. Para encaixar o motor, né, primeiro, está dando um conflito aqui. Aí, então, aqui, encaixei o parafusinho aqui. Com a chave Allen eu vou prendê-lo, vou prender o motor na base, né. Aí não dá para ver, mas o que está acontecendo aí é o seguinte, ó. O motor está aqui e o parafusinho, ele vai passar por aqui e encaixar no motor bem aqui. Vou virar ele de novo, para a gente poder encaixar assim. Não, não vou mentir para vocês, não. Não é tranquilo, não. É meio difícil, porque tem várias coisas se encaixando ao mesmo tempo, né. Então, você tem que vir aqui, olhando onde é que o parafuso está passando, para segurar o motor com um pouquinho de pressão para ele pegar o parafuso. Mas, parece que encaixou. Pronto. Está firme. Então, é isso aqui. Eu coloquei esse parafuso aqui. Agora, vamos dar uma olhada aqui na imagem, o que a gente precisa fazer. Tá. Eu vou encaixar o hotend por esse furo aqui. Vou passar ele por aqui, porque na verdade, se você olhar para ele assim, ó. Ele não tem nada que dê na cara assim, o que é, como é que ele vai ser encaixado. Na verdade, a gente vai estrangular ele com essa peça aqui de alumínio, né. Ela vai vir aqui assim, ó. Vai segurada assim, ó. Então, primeiro a gente insere ele aqui. E aí, depois, a gente vai com o segundo parafuso e fecha aqui. Então, a gente tinha um lado preso com o parafuso e agora a gente vai fechar o outro, né, assim. E aí, com o hotend preso aqui no meio. Então, vamos pegar aqui o segundo parafuso. E, ao mesmo tempo, vamos prender o motor, o segundo parafuso do motor. Porque essa aqui é dificuldade, assim. Tem várias coisas acontecendo, tudo ao mesmo tempo agora. Então, para você conseguir iluminar melhor. Aqui. E aí, você pega tudo isso junto com... Arrumar um ângulo certo para filmar com a iluminação. Então, imagina. Aí fica fácil. Vou adentrar aqui, ó. Achar o ponto certo aqui. Então, eu vou subi-lo assim. Então, eu vou subi-lo assim. Eu inclinei assim e aí consegui ver melhor aqui onde é que estava encaixando o parafuso. Aqui daqui, olhando por esse ângulo aqui onde eu estou, eu consigo ver o hotend ali atrás e ver o parafuso passando. Então, ficou num ângulo legal para fazer esse serviço aqui. Não sei se consigo mostrar muito bem, mas o que eu estou olhando é essa fenda aqui no meio, né? Onde eu falei que a gente estava engatando aí, enforcando o hotend. Aí, tem dois comentários ali. Um diz que você não precisa... Na verdade, os dois dizem a mesma coisa, né? Que você não precisa se preocupar ainda com o alinhamento daquela nossa sonda do autoleveling, né? O sensor de indução com o hotend. Porque mais para frente a gente vai fazer um alinhamento aí, a calibragem dessas coisas. Então, assim, não se preocupem ainda em prender demais esses parafusos aqui do nosso sensor de indução. Porque mais para frente a gente vai chegar no ponto certinho de onde ele tem que ficar. Beleza? Então, esse aqui é o resultado do passo 24. O que a gente tem aqui é o hotend montado. O segundo motor encaixado. Aqui em cima... Ah, e aqui tem aqui, ó. Aquela coisa que eu falei que eu ia mostrar em algum momento. Que é o endstop trabalhando, né? Se eu tirar essa fiarada daqui, que depois eu vou prender, eu consigo ver que ele nesse ponto aqui, ó. Ele engata... Vocês estão ouvindo? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Esse barulhinho aí foi o fim de curso aqui chegando ali no fim do segundo motor. É para isso que ele serve, né? Estava a dúvida, agora não resta a dúvida. Beleza? No próximo passo a gente vai colocar um coolerzinho aqui. Beleza? Até a próxima então, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.